Ela adentrou ao recito Sem sinal de ter pinto E veio andando em minha direção Me pediu, me leve ao toalete Era vermelho seu corpete E lá fomos nós, na contramão Ela é ele Ele é ela Larguei sem saber ao certo Confesso que Cheguei com o resto Ela é ele Ele é ela Maravilhosa, indivíduo Na cama de domingo a domingo Se era um homem Era um homem lindo Sem sinal de ter vovó Ora, meus amigos Ter vovó Até os ombros Eram semelhinos Não tinha parta E nem pelos no peito Ora, 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 homem Tome o jeito Mesmo em seus pés Eram 35 Ela é ele Ela é ele Ele é ela Larguei sem saber ao certo Confesso que Cheguei bem perto Ela é ele Ele é ela Ele é ela Maravilhosa, indivíduo Na cama de domingo a domingo Se era um homem Era um homem lindo Ela é ele Ele é ela Ele é ela Maravilhosa, indivíduo Ele é ela Maravilhosa, indivíduo Na cama de domingo a domingo Se era um homem Era um homem lindo Mais que homem lindo Mais que homem lindo знá-o Olá Matos Adiós Coisa